Fala galera, tudo bem com vocês? Auro Fernando na área E hoje eu tô com esse positivo Nick aqui, beleza galera? E toda vez que O cliente ligava Ele tá caindo Numa tela azul, numa tela azul da BIOS Na tela da Configuração do computador, beleza? Aí ele cai nessa tela aí E provavelmente O seu vai ser Essa mesma coisa aí, beleza? Não sendo aquela tela azul, por exemplo Vai iniciar o Windows, dá uma tela azul Não é essa tela azul, entendeu? É a tela assim que você liga Chamada a tela da BIOS Como se estivesse apertando a tecla Delete ou então A tecla F2 Que ele vai cair na tela, na configuração Do computador e não salva A hora de tipo nenhum, beleza galera? Eu vou ensinar vocês o procedimento Pra vocês tá efetuando Essa troca aí Primeiramente de tudo, esse Golf ali Que é um positivo, o Nick Bacana Vocês vão tirar Essa Essa carcaça Debaixo dele aí Essa aqui É tudo embaixo Soltar todos os parafusos, beleza? Eu não fiz Ela tem tipo uma trava aqui, ó Eu já deixei aqui Pra quem já tem um certo conhecimento Já vai saber Tirar aí E resolver esse problema, beleza? Eu vou mostrar pra vocês a tampinha Traseira dele aqui, beleza galera? Aqui galera, ó Essa aqui é a tampa traseira dele, beleza? Que vocês vão retirar aí com muito cuidado Pra não quebrar as travinhas Bacaninha Aí depois que vocês Tirou aí Aí, ó Encaixa dela aí Depois que vocês Tirou Aí, ó Sempre que você ligar ele Ele vai cair nessa tela aí Bacana galera, ó Toda vez que eu liguei meu notebook positivo Ele caiu nessa tela Bacana? Ou seja Vai ser O defeito semelhante com esse meu aqui Aí vocês vão trocar essa peça Que eu vou falar com vocês E vai ver se vai dar certo Ou não Bacana? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui A configuração exata Que o meu aqui Já configurei Coloquei a data de hoje aqui Bacana Esse meu aqui galera Ele tá com o Windows 7 Como é um computador Mais lento Eu deixei ele com o Windows 7 ainda Bacana? O cliente deixou com o Windows 7 Tá com HD de 320 E vocês vão deixar dessa maneira aí, ó SATA MOD SATA MOD SATA MOD A HCI Beleza? Se for com o Windows 7 Beleza galera? Se não for o Windows 7 Vocês tem que mudar aí também Que eu Coloquei aqui, ó Como vocês estão vendo aqui, ó Do lado aqui, ó Tem a opção aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Tem essa opção aqui Tem a opção IDE E do lado aqui, ó Segurte Segurte boot Vocês vão deixar desabilitado Beleza? Aí Dessas maneiras aí Do jeito que tá aqui no meu aqui Beleza galera? E tem a opção aqui, ó Essa opção aqui de OS Suporte Eu coloquei aqui Outros Que esse notebook aqui Vem com Windows 8.1 Como vocês estão vendo aqui, ó Windows 8 Windows 8 64 bits Eu coloquei aqui Outros Ou seja Vai aceitar Windows 7 Windows 10 Deixa dessa maneira Que tá aí Beleza galera? Então é isso aí galera Como vocês estão vendo aqui, ó O meu tava dando nisso aqui Por causa dessa Danadinha aqui, ó A bateria Do CEMOS Essa aqui é chamada A bateria da BIOS Ela tem que dar 3 volts 3 volts 2,8 Beleza? Essa minha aqui, ó É uma bateria que eu tinha que usar Ela tá dando 3.8 E essa que tava nele aqui, ó Não tá dando Nenhum volts Direito Ou seja Ela tava salvando Só a configuração Da hora E mesmo assim Aí toda vez Que eu desligava O notebook Ele voltava Pra essa telinha Justamente Por causa dessa Configuração Não tava segurando A configuração Beleza? Aí eu Troquei a bateria Voltou a funcionar Normal Vocês vão ter que ter aí Um Um multímetro Ou vocês vão numa Eletrônica aí Peça o pessoal Pra fazer o teste Pra vocês Deixa eu mostrar Pra vocês aqui Galera Deixa eu colocar aqui Na escala DCV 20 Que vai Testar a voltagem Deixa eu mostrar Pra vocês A bateria Que tava aqui, ó É uma dessas aqui Galera Mas essas duas aqui Tá ruim E a ponteira Do meu multímetro Aqui também Já foi Já foi pro saco Depois tem que comprar Outra aí Que eu uso muito Deixa eu dar um pause Aqui Aí galera, ó Como vocês tão vendo Aí, ó Tá dando aí, ó 0.35 Ou seja Não tem nenhum Volt direito A bateria tem que dar 3 volts Vígula 5 3 volts Não, galera 2,5 Pra segurar a hora Pra segurar a data Certinha aí As configurações Ou seja Esse aqui tava segurando A data aí Mas mesmo assim Não ia segurar Muito tempo também não Eu configurei a data A data e hora aí Salvou Mas Toda hora Voltava a dar Aquela mesma tela lá Beleza Ou seja Tem que dar pelo menos 2 volts 0.5 2 volts 0.8 Tem que ser uma bateria Boa Vocês vão lá Essa bateria aí Não Não estraga fácil Não, viu galera Como esse notebook Já é um notebook Mais antigo Essa bateria aí É a original Ainda Bacana Então é isso aí Galerinha Quem gostou do vídeo Pra quem deu certo aí Deixa nos comentários Bacana Se deu certo Ou não Quem tiver alguma dúvida Também pode tá perguntando Que eu vou tá tentando Responder vocês aí Mais rápido possível Aqui ó Pra retirar ela aí ó Vocês vão aqui ó Com uma chavinha de fenda Outra aqui ó Colocar uma chavinha de fenda aqui ó Com muito cuidado Pra não Estragar nada aí Bacana Deixa eu tentar tirar aí Com o dedo mesmo aí ó Tá vendo Tirou Assim que eu tirou aqui As configurações já perdeu Beleza galera Aí vai voltar Pra aquela mesma tela lá ó Pra colocar aqui ó Ó Colocou aqui Encaixou Aí ó Beleza Então é isso aí Galerinha Quem Quem gostou do vídeo Dá um like Se inscreva no meu canal Desde já Eu agradeço muito Meu canal tem vídeos Variados aí Bacana Vídeos de carreta Vídeos do meu time do coração Vídeos da Da minha rotina aí Bacana galera Eu mexo com Informática Aqui na minha cidade Então é isso aí galera Quem gostou Valeu Fui E aí Tchau.